Lázaro é baleado e morto em Goiás no vigésimo dia de buscas. Suspeito de chacina em Ceilândia, no Distrito Federal, era procurado por uma força-tarefa policial desde 9 de junho. Aos 32 anos, ele tem extensa ficha criminal, fugiu três vezes da prisão e é acusado de diversos crimes desde 2007. Após 20 dias de uma mega-operação que contou com mais de 270 policiais, Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi morto após ser baleado nesta segunda-feira, 28, em Goiás, assista ao vídeo acima. Condenado por assassinatos e estupros, o fugitivo da justiça, era procurado por uma série de crimes na Bahia, no Distrito Federal, e em Goiás. Com conhecimento de mata, Lázaro conseguia se disfarçar em vegetações e fugia por rios para não deixar rastros. As buscas por Lázaro começaram após a morte de quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal, no começo de junho. Dias depois, Lázaro foi acusado de outra morte. Um caseiro de uma fazenda no Distrito de Girassol, em Goiás. Quando foi capturado, policiais e moradores da região comemoraram a prisão, assista ao vídeo aqui. Imagens também mostram o fugitivo ferido. As informações sobre a captura de Lázaro, foram divulgadas pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, assista ao vídeo abaixo. Acabo de receber neste momento, uma informação de todas as equipes que estão na região de Cocalzinho, que o Lázaro foi preso, disse o governador Ronaldo Caiado. Como eu disse, era questão de tempo, até que a nossa polícia, a mais preparada do país, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para nossa gente. Goiás não é Disneylândia de bandido, completou o governador. As buscas começaram no dia 9 de junho, após o crime no Distrito Federal. Na fuga, Lázaro roubou um carro, e foi para a cidade de Cocalzinho de Goiás, a 80 quilômetros de distância. Desde então, foi perseguido pela Força-Tarefa Policial pelas matas da região, leia detalhes mais abaixo. Drones, helicópteros, rádios comunicadores e até um caminhão com uma plataforma de observação elevada de videomonitoramento ajudaram nas operações. Cães farejadores também atuaram na caçada Lázaro. A cadela cristal, que ajudou nas buscas em Brumadinho, Minas Gerais, estava entre eles. Um dos animais, o pastor alemão Salck, se machucou em uma pedra dentro de um rio. Um vídeo mostrou o momento, em que o cão foi carregado nas costas por um militar, veja mais abaixo. Durante a perseguição, Lázaro invadiu ao menos 11 fazendas, procou tiros e baleou moradores, dois policiais militares, e um oficial da Força Aérea Brasileira, FAB, segundo informações da Força-Tarefa. Ele também fez uma família refém em uma das fazendas, o casal e uma adolescente de 16 anos. Durante o sequestro, o criminoso exigiu que todos andassem em um córrego para não deixar rastros. Imagens registraram o momento, em que a polícia encontrou a família, veja no vídeo acima. Durante as buscas, os policiais encontraram ainda um carro queimado, e alguns objetos, como um lençol usado, e um serrote. Todos os itens seguiram para a perícia. Relembre alguns momentos. Há 14 anos Lázaro acumula passagens policiais, crimes e fugas de presídios, a começar pela cidade, em que nasceu na Bahia, Barra dos Mendes, onde é acusado de um duplo homicídio em 2007. Na época, segundo a polícia civil baiana, Lázaro ficou nove dias escondido numa mata e decidiu se entregar porque estava ferido. Ele fugiu dez dias depois. Em 2011, Lázaro foi preso e condenado por roubo e estupro no Distrito Federal. O crime foi cometido em 2009 por ele e um irmão, que morreu dois anos depois. Lázaro ficou na penitenciária da Papuda, CPP, em Brasília. Ele chegou a fazer cursos de empatia, sexualidade e para se colocar no lugar das vítimas. Condenado por roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo no Distrito Federal, ele saiu em 2016 no Induto de Páscoa e não voltou mais. Lázaro chegou a ser detido novamente em 2018, em Águas Lindas de Goiás, mas fugiu do presídio por um buraco no teto da cela, com mais quatro detentos. Ele foi o único do grupo a não ser recapturado. Desde então, Lázaro é suspeito de assaltar chácaras em cidades goianas do entorno e no Distrito Federal. Em Cocalzinho de Goiás, ele é investigado por matar um caseiro no fim de maio. Quatro dias depois, foi acusado de matar a família Vidal, em Ceilândia. Veja outras notícias da região em G1 Goiás. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.